Recentemente a gente viu o Google prevendo o dólar a 6,11, 6,17, mas será que isso pode mesmo acontecer? Quais serão os novos patamares que o dólar pode chegar? A gente vai passar para uma análise aqui bem rápida e bem direta sobre o dólar e vamos debater quais são os próximos cenários, quais são as próximas regiões que o mercado pode chegar. Será que ele rompeu uma região importante? Será que ele realmente tem força para chegar aos 6,10? 6,17 como foi visto ali no Google? E vamos debater também um pouquinho desse cenário de movimento de alta aqui do preço. Isso graficamente falando, tá? As notícias, tudo que está impactando na movimentação do dólar aí. É só você dar um Google que você tenha essa informação em qualquer lugar. Bom, está ali compartilhado. Eu estou com o gráfico do dólar aqui da minha corretora. Antes de tudo, eu vou logo desmistificar aqui se o dólar chegou mesmo a 6,17, a 6,10 ali como foi previsto pelo Google, né? Que saíram essas informações. Depois o Google até mesmo confirmou que foi um erro, né? Que essas informações eles retiram de sites terceiros, de plataforma de terceiros. Mas aqui no gráfico da minha corretora a gente pode ver que realmente o dólar não chegou a 6 reais. Chegou mais ou menos ali na dólar. Um patamar de 5,89, 5,90 ali. Mas basicamente, sendo bem preciso, ele chegou a 5,89, 2,7,6. No aplicativo do meu celular, não chegou a bater essa cotação de 6, 6,10, 6,17 ali. E eu falei, cara, será que está errado? Não sei. Aí eu botei no Google lá e estava dando realmente 6,11, 6,17 ali em algumas regiões. Mas o Google aparentemente estava errado, né? E aqui pelo gráfico da corretora a gente pode ver também que a gente não tem o dólar batendo a 6 reais, pelo menos por enquanto. Mas a gente vai passar aqui sobre o cenário de análise se isso pode acontecer, tá? Logo de cara, cara, eu vou só marcar aqui, ó, uma região que é uma região de resistência que é importante. A gente tem essa região aqui, tá? Mas eu vou marcar essa região lá em cima ali, ó. Tá? E 5,94 que foi o cenário mais alto que o dólar chegou, pelo menos aqui, do histórico da corretora. Foi em 2020. Vamos só confirmar que foi em 2020. 2020 ali o dólar chegou a bater 5,94, tá? Essa foi a região mais forte que o dólar chegou. Para fazer essa análise aqui do dólar, cara, eu vou jogar aqui no gráfico diário. Fica mais fácil de estar fazendo essa análise porque eu tenho uma visão de movimentação do preço mais completa do que o gráfico semanal e o gráfico mensal, tá? Eu tenho poucas informações aqui. Então, não valeria a pena. Vou jogar aqui no gráfico diário até porque o dólar não vale a pena estar operando gráfico M15 ali, M30. É mais interessante que você opere o dólar se você for operar o gráfico M5 ou o gráfico M1, mas não operando por corretoras que operam fora, tá? Se você operar o dólar, tem que operar por corretoras brasileiras porque o spread é bem menor. A gente tem essa situação aqui da corretora e o spread está 5,50, né? E quando a corretora está aberta, quando o mercado está aberto, a gente tem spread daqui batendo de mil, mais de mil pontos aqui. Então, já não compensa estar operando o dólar por aqui. Beleza? Mas vamos lá. Vou pegar esse cenário de movimentação do preço aqui e eu vou pegar, cara, um ciclo de movimentação do preço. É a primeira coisa que eu sempre venho fazendo. Toda análise que eu vou fazer, eu sempre tenho que procurar um ciclo de movimentação do preço. Esse ciclo, ele pode ser encontrado ou no gráfico diário, ou no gráfico semanal, ou no gráfico mensal. Em algumas situações, eu gosto de estar fazendo uma regressão de tempo gráfico, né? Principalmente quando eu venho encontrando a minha análise lá do gráfico mensal. Encontro o gráfico mensal, aí eu procuro pontos de confluências aqui no gráfico semanal e pontos de confluências no gráfico diário. E eu uso esses três tempos gráficos para poder operar lá no gráfico M15, que é o meu gráfico operacional, tá? Eu gosto de fazer muito isso. Mas como aqui eu não tenho informações no gráfico semanal nem no gráfico mensal, até tem no gráfico semanal ali, até tem, dá para buscar alguma coisa. Mas no gráfico diário ficou um pouquinho mais, ou ainda assim, tranquilo, para eu poder estar filtrando essas informações. Então eu vou filtrar aqui no gráfico diário. Cara, eu vou pegar um ciclo de movimentação do preço. Antes dessa onda toda acontecer. E eu vou pegar bem aqui, ó. Tá, eu vou pegar mais ou menos essa regiãozinha bem aqui, que foi até o preço onde ele bateu várias vezes aqui, ficou respeitando essa região. E eu vou pegar essa região de suporte aqui embaixo. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Bem aqui nessa aberturazinha aqui do preço. Então vai ficar ali entre 484 e 86 e 502, mais ou menos, a região. Vou fazer a projeção de fibonacci de expansão. E aí eu vou chegar até lá em cima, cara. Essa é uma forma que eu posso pegar, ou eu posso pegar também toda essa movimentação aqui do preço, se eu quiser. Vou pegar aqui, aqui embaixo. E aí eu venho calculando os pontos de pivores aqui também. Mas eu sou mais adepto a estar fazendo esse tipo de análise aqui. Porque a gente começa a encontrar ciclos de movimentação do preço. E aí a gente começa até a entender a região de resistência, de suporte, de onde o preço pode estar chegando. Aqui a gente não tem o rompimento, a gente teve uma tentativa de rompimento, o preço fez uma correção um pouco maior, ó. Bateu lá e depois rompeu. Quando ele rompe, ó. Aí sim, quando ele rompe aqui, eu tenho uma caracterização de imposto. Tem até uma correção do preço, mas antes de acontecer, eu tenho uma movimentação aqui do preço, que dava pra pegar esse movimento de alta aqui. E aí depois, quando ele rompe, ele estoura. Mas vamos lá, vamos fazer essa projeção até lá em cima. Até onde o preço tá apresentando essas movimentações aqui. Vamos lá, pau. Aí eu tenho essa região de resistência. Aqui eu consigo prever, assim, né? Entender mais ou menos como será o comportamento do preço, né? Onde serão as próximas regiões de resistência e de suporte. É muito lindo, porque eu percebo até esse respeito aqui do preço também. Então fica bem legal de estar operando dessa forma. O que a gente tem aqui, olha só. Porra, bem interessante isso daqui, né? Eu tenho o preço chegando nessa região aqui. Então aqui seria a minha região de resistência, ó. Importante. Tanto que o preço vai lá, bate lá e volta. E aí eu tenho uma situação que é bem interessante a partir desse tipo de cenário aqui do preço. Que é o quê? Eu tinha esse canal aqui, que era o ciclo de movimento do preço. Quando ele estava dentro desse ciclo aqui, ele só chegou na máxima da região e depois retornou. E aí ficou oscilando aqui nessa região, pá, pá, pá. Até aqui para baixo ele ficou oscilando entre essas duas regiões. O que vai acontecer a partir de agora? Quando o preço entra para dentro desse ciclo, rompe aqui e rompe aqui em cima, o que eu tenho a entender aqui? Toda vez que o preço rompe um ciclo, ele tende a formar um novo ciclo de movimento do preço. É claro que esse movimento aqui é até um movimento natural. Esse é um movimento de correção. Mas olha até onde vai a correção, ó. Até o 568, né? Então na hora que ele volta o 568, ele começa a subir e ele deixa até um pequenozinho de baixo aqui no fechamento do mercado na sexta-feira. A gente tem esse rompimento aqui, ó. Rompimento da região de resistência de 584. Essa região de resistência de 584 é uma região de resistência que era de uma região de resistência de um ciclo. E pode acontecer para os próximos dias. A gente pode ter realmente o dólar começando a chegar numa região de 601, se isso acontecer. Mas para isso acontecer, ele vai ter que romper essa região aqui, que é a região de 594, que é a região de resistência mais forte que a gente tem aqui do gráfico. Foi aonde o preço chegou. Cara, como é que eu posso ter um indício de que essa região, ela vai começar a ser rompida? Eu vou só mudar a cor aqui dessa linha, para poder diferenciar da linha do movimento de ciclo do canal. A gente tem isso aqui acontecendo. O preço, ele pode chegar aos 501. Ao 501 não. Ao 601 pode chegar a 6 reais ali o dólar. Cara, pode. Mas para isso acontecer, ele vai ter que romper essa região de resistência aqui. Antes de romper essa região de resistência, ele vai ter que romper um ponto de pivô, que é um ponto de pivô forte. Que vai ser, vou pegar meu celular aqui, vou pegar 5.84, 900, mais o 601, 339. Vou dividir isso aqui por 2. Vai dar 5.93. Vou pegar aqui o 5.93, vou até mudar a cor dele também, tá? Vai ser o 5.93, 11.95. Mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho duas regiões de resistência forte aqui dentro desse ciclo de movimentação do preço, tá? Para ele chegar lá, cara, ele vai ter que romper aqui inicialmente o 5.93 e depois vai ter que romper o 5.94. São as duas regiões mais interessantes. Hugo, se eu quiser desconsiderar essa região de 5.93, 119 e considerar somente essa região de 5.94, que é a região mais importante, esperar ele romper para poder eu tender a entender que o preço vai chegar a 6.01. Posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso. Só que a gente tem um indício que o preço pode chegar realmente ali pelo menos a 5.93 ou a 5.94 ali do dólar. Isso pode acontecer para os próximos dias. Então, a gente tem por quê? Quando tem o rompimento do preço, ó. Ok, ele faz uma correçãozinha um pouco mais forte. E depois volta a subir. Aqui é a mesma coisa. Ele tem o rompimento do preço. Ele pode fazer essa correçãozinha aqui, como já realizou. Ficar por aqui e depois estourar para chegar ali o 5.93, 119 ou 5.94, como a gente viu ali também. Só que para ele chegar realmente a 6 ali, né? 6.01. Ou até mesmo a 3.17 como foi previsto lá pelo Google, né? Na verdade, foi uma previsão, né? Foi meio que uma cotação errada lá. Ele teria que romper mais uma vez esse cenário aqui, ó. O 6.01 teria que romper o 6.01. Aí, quando ele rompesse o 6.01, ele poderia estar chegando ali a 6.17. Mas é muito espaço, muita coisa para o dólar subir. Mas para isso acontecer, ele principalmente teria que romper essas duas regiões. Romperia o 5.94, ele poderia chegar a 6. Mas ele rompendo a região de 6.00, aí sim, ficaria interessante para eu entender que ele poderia chegar a 5.17 ali. Para buscar tipos de operações aqui no dólar, eu vou calcular o ponto de pivô entre o 5.84.900 e o 5.68.326. Para eu começar a entender como é que eu posso buscar pontos de compra de novo aqui do dólar, tá? Então, 5.68.326 mais 5.84.900, né? Vou dividir por 2 aqui, eu vou ter 5.76.613. 5.76.613. 7.6.613. Então, eu tenho esse ponto de pivô aqui. E o preço fechou abaixo do ponto de pivô, né? Então, cara, pode ser que eu busque negociações aqui? Não sei se vale tanto a pena, porque a gente tem uma movimentação do preço de correção. O mais ideal mesmo aqui, cara, é que você espere essas situações acontecerem. E está muito melhor operar comprado do que operar vendido aqui no dólar, tendo em vista que a gente tem essas situações aqui do preço. Mas é um cenário que ele pode estar buscando. Para eu pensar em operações de compra, o preço aqui começa a oscilar acima de 5.76, né? Entrando acima de 5.76, eu posso começar a voltar a operar comprado para eu poder entender. A gente pode esperar uma oscilação acima de 5.76, né? E ele, formando um canalzinho de por aqui, pode buscar uma região de resistência até 5.84. Ou se o cara quiser ser mais conservador, ele pode pegar aqui umas operações mais curtinhas aqui. Como a galera gosta de estar pegando meio pontinho, um pontinho no dólar aí, é mais interessante esse tipo de cenário também. Mas abaixo de 5.76, não fica tão legal porque está operando comprado, tá? Operando comprado só mesmo acima de 5.76. Ele formando um canal ali, se consolidando acima de 5.76, vale a pena a gente estar operando comprado. Então, esse é o cenáriozinho do dólar, a gente aguarda aí próximos cenários para ver como é que o preço vai se comportar. A gente tem duas regiões de resistência ali, o 5.93 e o 5.94, mas se quiser considerar só o 5.94, você pode. Para ele chegar a 6, ele tem que romper essa região de resistência. E para ele chegar a 6.17, ali, 6.11, como foi, como a gente viu lá no Google, ele tem que romper principalmente a região do 6.01, ali. Para poder chegar nessa situação, beleza? Então, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!